Qual é o melhor meio de irrigar o bananal? Qual o tipo de irrigação? Microjeto, gotejo ou aspesor? Micro aspesor. Fica comigo nesse vídeo que nós vamos ver junto. E aí pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez na lavoura. Eu sou o Paulo Henrique, técnico em agropecuária e técnico em bananicultura. Estamos aqui para tirar algumas dúvidas de umas pessoas que me perguntaram qual o melhor método, modo de estar irrigando a lavoura? Com o microjeto, com o gotejo, com o micro aspesor e eu vou te mostrar o meu ponto de vista. Isso não está abrangendo todo o ponto de vista de todos os técnicos. Eu vou dizer o que me cabe aqui, o que eu uso e vou te dar os pós e os contras, tá bom? Olha só esse pé de banana, por exemplo. Eu irrigo minha lavoura com microjetos. Por que eu irrigo minha lavoura com microjetos? Primeiro que é uma lavoura adessada, né? E segundo que me economiza mais água. E terceiro, também que na forma a qual eu uso o microjeto no pé da planta, não irrigando todo o espaço do bananal, todo o solo, me evita também o crescimento e aparecimento de muitas, muito mato, muita planta daninha, né? Porém, tem um contra, né? Que é a questão do enralizamento da planta. Chega mais perto, vou te mostrar. Como você pode ver, no momento que eu ligo a bomba, o microjeto ele joga um jato de água para o norte e outro para o sul, né? Rente a carreira da mangueira. Eu liguei a bomba aqui por poucos minutos, ela molhou aqui, entendeu? Mas lá atrás, ó, ela se encontrou com o microjeto do outro pé e está tendo essa questão de molha aqui em linha reta, rente com a carreira. Entendeu? Porém, o contra de você plantar o bananal dessa forma é a questão do enralizamento. Porque a planta, a raiz da planta, ela sempre vai sair à procura de água e de nutrientes, né? Então, quando você usa um mecanismo na qual você coloca a molha mais localizada, mais centralizada, a raiz da planta, ela tende a querer ficar ali concentrada aonde ela está conseguindo a água por maior facilidade. Tanto também que a raiz da banana, ela vai ser uma raiz tão profunda. Porque ela está achando o que ela precisa superficialmente, no caso, que é a questão da água aqui. Porém, quando eu uso o microjeto, eu tenho a maior facilidade de usar a fértil de irrigação. O mato cresce mais controlado no meio da carreira. Eu também tenho o maior controle aí para poder ter água por pé, né? Em cada local, em cada lugar, em cada bananeira, você pode observar, que eu coloco um microjeto. Eu tenho um microjeto aqui, eu tenho um microjeto lá. Cada bananeira contém um microjeto. Porém, é isso. A questão do enraizamento. Aí vai ser uma planta com uma raiz mais superficial, não tão profunda, né? Uma raiz mais localizada. Porque ela está encontrando água, nutriente, né? Durante a minha fértil de irrigação, ela já se alimenta por aqui mesmo. Então, vai ser uma planta mais superficial. Quando eu uso umas pessoas, uma bailarina, por exemplo, nesse momento que as pessoas que têm essa tendência de usar, que mais são indicadas em um plantio de banana, o que acontece? A irrigação não é localizada, ela é espalhada. Toda essa área aqui estaria molhada no momento que eu estava usando a bomba. Então, as raízes da planta, ela vai percorrer um território maior ao redor dela. Em busca da água. Também, o pivô central da planta, as raízes vão se aprofundar mais, entendeu? Então, vai ser uma planta mais firme no solo. E as raízes têm maior percurso no solo, entendeu? E o contra é o seguinte. Vai ter muito mato na lavoura, né? Mas você, no meio da carreira, você que tem maquinário, você que pode estar roçando, você que tem um controle aí com vários funcionários, vamos dizer assim, no meu caso, você pode estar empreitando isso aí, mas vai ter o mato. A raiz vai ser profunda, entendeu? Então, para você poder usar, por exemplo, uma fértil de irrigação, fica mais difícil, entendeu? Porque você não vai estar ali adubando num lugar, na raiz localizada. Você está até espalhando pela roça toda, mas você vai estar adubando o mato, as plantas daninhas, entendeu? Tudo isso aí é algo se pensar. Eu estou dando o meu ponto de vista. Cada um tem seu ponto de vista. Cada técnico tem o seu ponto de vista. O meu modo de trabalhar é com o microjeto, deu certo, está dando muito certo, é mais fácil para eu usar fértil de irrigação, eu consigo controlar bem o mato. É tanto que dentro da roça, a dançada, não dá mato mais no meio da carreira. E não é a herbicida. A herbicida foi bem no início, quando as mudas eram desse tamanho. Já não uso mais. Hoje, você pode ver, eu copinei essas que estão pequenas. Mas, é algo de se pensar. Você conversar com o seu técnico, com o seu agrônomo, com o seu engenheiro agrônomo. Ver o que melhor se adapta na sua região, para a sua lavoura. Porque varia muito o tamanho da bomba. Quantos litros de água por hora ela joga, entendeu? Quantas plantas você tem no seu território. Tudo isso aí, influencia no mesmo modo em que você vai usar a irrigação dentro da sua lavoura. Se a sua lavoura é pequena igual a minha, eu te indico. Te indico sim, usar um micro-ogeto. Você vai estar aí com poucas plantas, você vai ter maior cuidado. Você pode estar ali dentro todos os dias, entendeu? Lavoura grande, também eu indico micro-ogetos. Não é o que se indica nacionalmente, tecnicamente aí fora. Mas, não é o incorreto, tá bom? Fico na sua disposição para tirar sua dúvida. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever. Vai estar me fortalecendo. O canal ainda é pequeno, mas está crescendo graças a você que se inscreveu. Você que gosta, curte. E que também compartilha. Que todas as outras pessoas podem também ver e aprendermos juntos, tá bom? Pessoal, obrigado a você que assistiu até aqui. E até o próximo vídeo, se nosso Deus quiser. E até o próximo vídeo, até o próximo vídeo.